Salve rapaziada, tranquilo? Estamos aí começando mais um vídeo de hoje Dessa vez estamos com as camaradas aí rapaziada, olha lá o outro solo, moleque A gente vai fazer hoje um rolê, um rachinho aí de sedã Tem Honda Civic, tem Jetta, tem um áudio A8, A8 é? Eu sei lá qual que é Acho que é o... Acho que é Salve, salve rapaziada, tranquilidade Deixa eu deixar aquele like lá pra fortalecer É isso mesmo, olha lá como ele tá, louco e doido E o mudinho dando um salve ali, batendo continência Isso aqui tá chovendo, velho Nossa, velho, aqui tá chovendo, mano Só falta dar trovão Aí já sabe aí, bastou o outro lá Nossa, velho, como ele tá vestido De bandido A chave Vamo aí, vamo embora E hoje tamo de que? Tamo de fuso, moleque Vamo mostrar os carros pra rapaziada aí Vamo mostrar em detalhe Tá chovendo aí no jogo, não, né? Se tiver chovendo... Nossa, que bagunça é isso aí, mano? Eita, porra Nossa, mano, esse furtunço Nossa, meu carro tá sem porta Nossa, mano O que vocês fizeram aqui, velho? Olha Olha o trânsito Como é que não vai sair daqui? Ah, não Eita, porra Isso aí Olha, eu tô entalado no trânsito Eita, porra Olha o trânsito Será que eu consigo dirigir bêbado? Me ajuda aqui, mano Me ajuda a sair daqui Vou roubar os carros do NPC lá Ah, porra, tô atropelando todo mundo Tira esse carro aqui, ó Tira esse daqui, ó Estão teus quer me bater Estão teus quer me bater, pô Tô correndo bêbado Não dá certo Vamo embora, vamo embora Eita, porra Vou me atropelar Vamos aí, vamos aí Eita, os carros querem me bater, pô Vou voltar, vou voltar aqui Vamo aí, vamo aí Vamo lá o seu discurso Pra me dar rumo no fúzio, mano Bora lá Deixa eu buscar o sim Pega aí, ó O Jack Ah, já pegou já, né? Vê se fica aqui Eu deixei esse tacão aqui embaixo Aí sim Bora Vai, Lucas Vai que a gente vai seguindo você Anda devagarzinho, pode A gente fazer um comboio da hora Depois pegar a rodovia ali, vi Vai ser como? Meu carro tá puxando pro lado Vixe, também tá loucão Tá uma roda amassada lá O cara quer Como é que aquela vodka é lá mesmo, ô Cotes? Moscovica? Moscovica Moscovita Tô doido, mano O cara quer tomar aquilo E ainda acho que é bom Sério, Luque É pior que pinga, mano É o Corote, cara É o Corote versão vodka Só se for Até Corote é melhorzinho Ó Esse carro tem o Corote É engraçado Os Corote é melhor que aquela porra Porra Caramba, meu A gente tá dando uns lagzinhos aqui, besta, mano Isso é doido Então aqui para, continua Engraçado que só funciona o mod, mano O mod online Não sei porquê Se eu colocar no off Vixe, aí trava o Mac tudo Olha lá, o Mac já manja já Feito pelo lugar mais difícil Mas tá bom, né? Bateu o Civic de novo Bateu? Vai estar indo pra arrumar agora os carros Só você, mano Que fica longe Olha lá O Corote já deu uma cortada É porque eu tô com medo de bater no outro carro Foi na onda do Lucas aí, mano Olha lá Olha lá Na onda do Lucas aí, fodeu É, pô Aí todo mundo arrumou o carro Tá todo mundo com o carro zoado O Lucas tá também Ó Aí sim Calma aí que a gente já vai ver Já, já, já Calma aí Vai ver os detalhes dos carros Das carangas Esse aqui não tem som Não tem nada Tá todo original Só o do Condes E o do Lucas Não, do Lucas não tem não Porque o do Lucas é original também O Civic Aí, ó E o Civic Cadê o Civic? Aí sim Vamos estacionar aqui, ó Pera aí Vou colocar aqui, ó Os carros aqui, ó Vou colocar o motorzinho da hora Esse aqui, pera aí Ó Estacionar à direita, né? É de lei, né, mano? Mexer no motor e esquecer o freio, né? Isso azul meia-noite Combinou pra caramba com o Fusion Ó Honda Civic com um negócio meio branco Sei lá, né? Perolado, como é que chama? Perolado branco Perolado branco, né? Ó lá Ó o Jetta também Mostra o somzinho aí pra rapaziada Abre aí Ó Aí sim Ó lá Som do Jetta, monstro Caramba, esse Jetta eu gostei pra caramba, mano Vou pegar ele pra mim Deixa eu abrir o meu também Como é que é o... Veículos, né? Aperta o M Vai em veículos Funções remotas Não, não Portas do veículo Porta, calma É, porta dos veículos Funções remotas pra... Ah, é Ligar o motor Consegui Aí, tamo vendendo o carro Quem quer comprar? Vou mostrar um detalhe aí pra vocês também aí Do nosso Fusion Abre aí também, ó É como que abre, né? Que você não sabe Como que abre? É o M, ó Aí sim Aperta o M Vai em... Aê Ó Cheio De patrão Ô louco Só os milionários Olha o som do Civi Cadê? Deixa eu passar por aqui Chegou meio que fechar a porta, não Cadê? Ó Aí sim dá pra competir, hein? É isso aí Só o meu que não tem, véi Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê, hein? Vambora Vambora Fechou Coisa aqui, ó O alarme Portas Nenhuma Aê Fechou Vambora 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 Segue o comboio aí Eita Calma aí, a porta fechou Aê, fechou Vambora Vamos lá pra rodovia Deixa eu ver aqui Olhar no mapa Vamos no Calma aí Acho que Deixa eu ver Dá pra tirar um rastinho Aqui, ó Pega aí Vamos um pouquinho mais pra frente Calma aí Como é que ele tá passando Tem como entrar na rodovia ali pela esquerda, cara Como? Aqui mesmo? Só faz o balão aí na esquerda Vira esquerda aí, faz o balão voltando Eita, mano Olha lá Bateu meu carro Putz, mano Tinha que ser O Jake, olha lá Pareceu que nem bateu Vai, ô Contra Vamos lá Tá bem mais dos nichos É mais ou menos É mesmo, olha lá Olha o paro Deixa eu puxar o bonde Deixa eu puxar o bonde Vamos aqui, ó Fazer o que? Que negócio dá granada? Vamos aí, vamos parar Caramba Bateu o carro aqui O cara tá braço hoje Vamos aí Vamos colocar um lado do outro Granada? Até o boot quer colar junto aí Dá granada? Vai, vai, vai Ih, perdi Ah, o fuzil tomou Calma aí, cadete Calma aí, cadete Olha lá, olha lá Nossa, mas Bati Ah, não O carro bateu em mim, mano Lá tem um farol, pô Farol lá O finalzinho, ó Vou perder de novo Nossa, o carro, rapaz Sei lá, tá preso Sei lá o que tá acontecendo Chegando, mano Qual que será que é o andar mais É o jeto ou o Audi? Acho que o Audi, hein, mano O Audi tá dando pau aqui Caramba, os carros Tá aparecendo do nada, mano Vamos lá Foda que o meu carro Tá todo arregaçado Vou tá na Los Santos, ó Vixe, até vou tá lá Assim mesmo Aí, tem um farol, né Se você tá parando o farol aí, né Aí, tô chegando, tô chegando Cheguei, cheguei No verde, no verde O NPC tá na minha vaga Aí, vai, vai, vai Salve Ah, o jeto Tem mais arrancada, mano Ih, perdi Nossa, eu tô em último Nossa, mano Tô em último Olha lá Olha o Audi Ah, não, tô atrás Ixi, olha o Audi E a polícia Já pô, a viatura Caramba, pareceu do nada, mano Vamos lá Só daí, o jetão Calma aí Só passear pra ganhar Mas é pau no Civic Olha lá O Civic não aguenta não pro Fuzil O maior Fuzil eu perdi pro outro carro Olha lá Eu vou passar esses Vai nada Quero ver Quero ver, olha lá Deixa a polícia Polícia Cheio de polícia Tem que parar Porque o carro tá rebaixado Olha lá O pau no Jetta Vou passar esse Jetta Olha o Audi também Falou Tá bom o Civic O Civic vindo embalado É Stock Car Stock Car Olha lá Olha lá Ixi Opa Aí não vale Aí não vale Já bate Todo mundo bateu Olha lá Tá atrás do Civic Do Civic não Tá atrás do jeto A polícia Conseguiu dar pelé ainda não Conseguiu dar pelé ainda não Ou já deu já Vou dar um jeito aqui Calma aí Já era Já era Já era Aí sim Vamos lá Vamos seguir em frente Quem que tá fugindo mais da polícia É o Lucas Ixi Ixi Boiou Boiou Será que furou o pneu Não furou não Acho que não Será Eu acho Tá bom O cara desse aí voando Ué Esses NPCs que dirigem pior que eu Será que tem um negócio de um riozinho não Para não encostar O NPC tá dirigindo pior que eu Será que não tem não Um riozinho para não encostar não Algum lugarzinho da hora Tem né Tem ali na Aonde Tem uma praiazinha ali Do lado esquerdo Perto do Da casa Da casa não Atrás da Los Santos Custom Ali tem um Uma zoazinha da hora Deixa nós turnar o carro Não vai pra lá Vamos lá Olha o Ald Vindo full mano É com o Ald Esse aí mesmo É o A8 Acho que é o A8 Se não me engano É o A8 Ou Lucas Vamos ver se vai responder Lucas não fala Não fala É o A8 mesmo Caramba O fusel tá na frente de todo mundo Os caras só vão chamar a polícia Não dá né Eu disse que lá atrás Nossa O FBS caiu pra um Agora aqui Cê é doido Meu aqui de vez em quando Dá umas travadinhas de nada Mas Suave Viu o Conde Transportando aqui atrás O FBS aqui Quando cai muito assim Não sei o que acontece Só que é bem de vez em quando Aí voltou já Ficou uns 10 segundos Assim depois eu volto Olha lá Vamos pegar Vamos para aqui Vamos para aqui mesmo Olha aí Ixi os caras estão afim da polícia Vai arrumar o carro primeiro não? É né Melhor né Vamos lá Melhor A gente é de boa Nossa Como é que eu vou arrumar desse jeito? O Lucas dando pele Cadê você O Contes Como é que eu me persegue? A polícia bateu em mim Agora quer me perseguir Nossa Só os fugitivos E aí capotou E aí capotou Capotou Baixo do bagulho Bicho é o Jetta também Todo arregaçado Caramba O chão já vem empurrando Já a polícia atrás Tá fuga no drift Olha o Jetta Olha o Jetta Vai vem Jetta Vem Caramba Tá meio que travando aqui Tá travando demais Passando Nossa Nossa Agora por isso que é atrás de mim também Ah não Ah não Vou jogar pra dentro do mato Joguei pra dentro do mato A polícia tá atrás de todo mundo Sabe nem quem vai atrás de quem Chega ali Vou jogar no mato Que eu sou ruim Eu tô fazendo Eu tô fazendo rali Com o carro baixo Tá certo E eu também Fugir da polícia O Lucas capotou Olha eu lá Achei no carro de rali Ae consegui Vamos lá Vamos embora Sabe que negócio Nossa Que virou dois aqui Vamos lá Nossa Saiu um cinto aqui de dentro do outro aqui Como assim Olha lá os caras Todo mundo já desconeu da polícia já? Já fugiu? Já Eu já Vamos lá Vamos lá pra Arrumar o carro Encostar na praia lá É pra gente finalizar o vídeo E já era Vambora Esse vídeozinho saiu longo Ô louco Vai daqui quase 15 minutos Ô louco É Por aqui mesmo Eu sei que tem um costume de ir por aqui Com essa gambiarra Já era Vou ter que ir seguindo o Lucas Calma aí Abre aí Entrou Era O que pode fazer o melhor mecânico do L.S. para você? Já era Já era Tira esse o filme do carro agora Agora sim, mano Ó Como é que tá? Vamos no monstro Vamos lá Cadê os caras? Deixa até os caras arrumar o carro Vamos lá Tem onde que pode estacionar o carro lá? Na praia Então, cara Vamos descendo lá Vamos descer lá pra ver Tá acionando dentro d'água Ixi, maria Ixi Passar aqui Ixi O UFC tá fazendo falta Esse aqui Vamos lá Caramba Você é louco? Já tentou arrancar o monstro, hein? Vamos lá Porra Porra Teve arrancado que o fuso não deu nem pro cheiro, velho Eu fiquei pra trás Ixi, o UFC não tá com nada não, hein? Fiquei pra trás Você não tá aguentando o vulgo Vamos lá Ô, Wald Ixi, passou direto Não aguentei não Vai passar você? Ixi, passou o Jetta Deu uma freada monstro agora aqui Aonde? Ixi, logo cortou Aqui na direita Aqui, ó Vamos aí Será que eu chego aí ainda? Chega a nada Pô, lá pra trás ainda E aonde agora, meu Contos? Sai retão Sai retão aqui, mano Pra esquerda aí já desce, ó Tá vendo? Aqui na esquerda já desce Você sair direto também Sai Vou pegar atalho Tem que saber aí, mano Ali, ó Acho que ali dá, ó Ali já pega barro já aí na frente Já pega barro Já deu ruim já o atalho Aí, ó Tem um atalho bonzinho aqui, ó Aqui, ó Ixi, dá não Dá de descer de carro aí não Isso é duro Já deu ruim Já bati o carro três vezes Ó lá, ó Surgindo do nada Ó, o outro lado Aqui mesmo, ó Já era Já veio pro outro lado Já era, hein Encostar aqui, ó Só andar devagarzinho, ó Eu vou lavar o Civic, peraí Já era Ixi, de lá vem Vai mergulhar dentro da água, hein Já era, aí, ó Deixa assim, ó Deixa eu estacionar pra cá, ó Já era Deixa eu lavar o Civic, cara Ó lá, ó Tá lavando Pô, louco, véi Ó lá Ó, ligou o somzinho E já era, moleque É nóis Então, rapazes Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like, favorito Compartilhe se você ajuda o canal muito E nós citar trazendo conteúdos novos Vou ficando por aqui Um forte abraço e fui